Olá, amigos da Vale TV! De volta para falar um pouquinho mais da nossa programação. Então, eu sei que o ano está recém começando, mas é legal a gente já organizar a agenda, anotar aqueles shows que a gente não pode perder. Se a gente já assistiu, vem reviver esses momentos, se não, vem curtir pela primeira vez. Esse show que eu vou falar é o Abba Mamma Mia, é uma banda da Argentina que já tocou algumas vezes aqui no Teatro Fevale e o show é simplesmente incrível. A gente volta no tempo, uma banda que fez muito sucesso nos anos 70, os anos 80 e embala aí os sonhos e os romances de muita gente. Trilhas sonoras de grandes filmes. Essa banda, ela é uma banda argentina que faz essa homenagem ao Abba, um tributo incrível. As meninas, as vocalistas são muito, muito parecidas, não só fisicamente, mas buscam o tom, a performance, a voz, muito semelhante à banda Abba. Então, assim, anota aí, vai ser no dia 8 de abril, ingressos. Nós temos de 90 até 120 reais, então, opções para todos os bolsos. Dia 8 de abril, Abba Mamma Mia, a banda direto da Argentina que vem fazer essa homenagem às músicas que fazem a nossa cabeça. A banda, ela é uma música que faz isso.